Aqui, no dourado aqui, os peixes aqui, tudo morrendo, a gente botou esse aqui em cima desse galho, olha o tamanho dessa tilápia morta aqui, ninguém sabe o motivo dessa mortandade aqui, olha aqui, peixe morto viu, aqui no dourado, hoje, domingo dia 26, tá aqui, olha o monte de peixe morto aqui, a gente é andando e vendo e tem uns se debatendo ainda para morrer, aqui, olha aqui, olha aqui, tem peixe de todo tamanho, só tilápia, aqui outro, aqui outro, as autoridades não estão vendo isso não, será? Vamos denunciar, viu, vamos denunciar, para eles tomarem as providências, analisar aqui o que é isso que está acontecendo aqui no nosso dourado, olha, aqui tem uns novinhos, os novinhos não estão sofrendo nada não, não sei o que foi isso aqui, é bom as autoridades tomarem as providências, para acolher aqui a mostra e fazer os estudos, né, aqui, olha, todo canto que a gente anda tem, valeu autoridades, tomamos providências aí, viu, tchau.